Olá, tudo bem? Este é o Cona Rádio 3ª edição. Meu nome é Renato Soares. Hoje eu vou falar sobre a importância do conhecimento dos protocolos de tórax para se realizar um bom exame na tomografia. Eu sou tecnólogo em radiologia, sou pós-graduado em imaginologia pela Universidade 9 de Julho, também sou pós-graduado em diagnósticos por imagem com ênfase em oncologia pela EEP, a Escola de Educação Permanente da USP. Trabalho na Beneficência Portuguesa do Estado de São Paulo e no Instituto do Câncer e também sou docente do Instituto Cimas. Bom, é fato que depois das incidências de crânio, as incidências de tórax são as mais solicitadas nos hospitais e nas clínicas do diagnóstico por imagem. Também é indiscutível o potencial aumento das solicitações das tomografias de tórax neste momento de pandemia de Sarkov-2. A tomografia de tórax tem indicações importantes. A gente consegue avaliar lesões pulmonares, massas tumorais na pleura e no pulmão, no mediastino como um todo, para determinar tamanho de órgão e posição intratorácica, para visualização das hemorragias e coleções e lembrando que a gente chama de coleção todos os componentes infecciosos na cavidade pleural ou abdominal. Alterações detectadas possíveis numa tomografia de tórax, por exemplo, linfanodomegalias, broncoextasias, tumores diversos da região, cistos e nódulos pulmonares. Alguns estágios de câncer de esôfago a gente consegue ver muito bem numa tomografia de tórax. Aneurismas de aorta são muito importantes a gente mensurá-los na tomografia de tórax. Efusão pleural, que é o nome novo que a gente dá para o derrame pleural. Pneumonias diversas, dentro delas o Covid-19 e as suas complicações. Então a gente consegue ver isso muito bem numa tomografia de tórax, além ainda de tamponamento cardíaco, edema pulmonar, dentre outras patologias. Além disso, a gente consegue examinar anormalidades encontradas nas radiografias de tórax. Então a gente faz uma radiografia, vê uma normalidade e estuda isso um pouco melhor na tomografia de tórax. Também diagnosticamos as causas e sinais clínicos dos sintomas de dores no peito, falta de ar, tosse e febre. Detectamos também e avaliamos a extensão dos tumores que surgem no peito ou tumores que se espalham de lá para outras partes do corpo. Avaliamos também os tumores que estão, se estão, os tumores respondendo aos tratamentos, o que a gente chama de estadiamento em oncologia e planejamento de radioterapia, também uma coisa que a gente faz bastante com a tomografia do tórax. Avaliação também do ferimento do peito, incluindo aí o coração, vasos sanguíneos, pulmões, costelas e coluna vertebral. Então tem muita coisa que a gente consegue avaliar numa tomografia de tórax. Avaliamos ainda a normalidade do peito encontrado em exames de ultrassom fetal. Quando a gente fala das patologias como um todo, a gente avalia então o câncer de pulmão, as pneumonia, as tuberculoses, o efisema pulmonar e as doenças pulmonares obstrutivas, as broncoextasias, inflamações e nódulos de diversas formas dentro da cavidade pulmonar. E ainda avaliamos a normalidade congênitas. A tomografia de tórax é uma imagem tridimensional, então ela é superior ao raio-x, que é uma imagem bidimensional. Então, pelo elemento do voxel, a gente tem uma imagem bastante superior. Isso é bastante possível cada vez mais, porque a gente tem máquinas cada vez mais sofisticadas, modernas, que conseguem principalmente fornecer imagens com cortes cada vez mais finos e com muita resolução. Então, a evolução das máquinas ajudou demais no estudo do tórax, que é uma estrutura que requer cortes bem finos para a gente conseguir estudar o interstício pulmonar. Quando a gente fala do estudo do interstício pulmonar, existem basicamente duas janelas importantes que são fundamentais para o estudo da tomografia do tórax, que é a janela de mediastino e a janela de alta resolução. Em alguns casos, a gente consegue perceber também a janela óssea. Quando a gente quer fazer algum estudo, principalmente das costelas, da parte óssea, a gente faz aí uma reconstrução com a janela óssea. Então, o básico é a janela de mediastino, janela de alta resolução e a janela óssea, que não é o trivial, mas algumas vezes a gente observa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando a gente fala da janela de mediastino, o filtro que a gente usa é o standard, que é o principal filtro usado na tomografia. É o filtro correspondente às imagens de partes moles. A janela de partes moles é de WL de 40, que é o nível onde a gente encontra na escala de Halsfield, 40 com a abertura, largura de janela de 400. Então, 40 com 400 é a janela que a gente usa. No Brasil, no Brasil a gente fala um pouco invertido, né? A gente fala WWWL. Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, a gente fala primeiro o WL e depois o WW. Ou seja, primeiro onde está na escala de Halsfield localizado a janela e depois qual é a largura dessa janela. Janelas mais estreita, maior contraste na imagem. Janelas mais alargadas, vamos dizer assim, menor contraste na imagem. No caso da janela de partes moles e janela de mediastino, é uma janela bem estreita, por isso a gente tem muitos detalhes, a gente consegue ver muitas densidades diferentes. E também a janela de alta resolução, que aí sim é um WW de menos 700, WL de menos 700 e WW de 1.600. Então, a gente é uma janela mais larga e aí a gente tem a visualização do interstício pulmonar, que a gente não consegue ver na janela de mediastino. Então, uma janela complementa a outra na escala de Halsfield. Essa é uma janela muito importante para a gente conseguir avaliar a trama pulmonar, o interstício. Então, doenças como o COVID-19 e vários tipos de pneumonia, a gente consegue ver na janela de alta resolução, que complementa mais uma vez a janela de partes moles. O estudo do tórax, assim como de todas as estruturas, tem ganhado grande evolução por conta dos equipamentos, que agora, por exemplo, se a gente for avaliar a evolução dos equipamentos, a gente tinha o single slice helicoidal e depois a gente teve o multi-slice. Então, a gente tem várias fileiras de detectores, vários canais com vários detectores, o que possibilita cortes cada vez mais finos e em altíssima resolução. Então, a evolução dos equipamentos contribuiu muito para a melhora na tomografia do estudo do tórax e de outras estruturas. Essa imagem a gente vê aí a evolução dos arranjos dos detectores. Então, a gente tem cada vez maiores fileiras de detectores, o que possibilita a gente captar todas as informações analógicas e transformá-las em digitais da radiação com a matéria. Quando a gente fala do protocolo, é importante dizer que o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele é uma referência nos protocolos. Então, a gente se baseia muito nele e o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele passa a falar dos protocolos a partir de um equipamento de 16 canais. Como a gente tem equipamentos muito avançados, a partir de 16 canais é um bom início aí, um bom modelo de equipamento para a gente começar a discutir o protocolo. O protocolo passa por um MS automático, uma colimação a menor possível e uma espessura de corte hoje de 3,2. 3,2 é um corte de fino para moderado, uma boa espessura de corte com reconstrução de 3,3. O filtro usual da tomografia, como eu já disse, é o standards e a janela de alta resolução. Contraste oral não é usado numa tomografia de tórax, não é a ideia. E contraste venoso, sim. Normalmente a gente usa 1,5 ou de preferência até 1 ml por quilo, ou até menos do que isso, principalmente na tomografia de tórax. E a velocidade de injeção desse contraste, de 2,5 a 3, é uma velocidade de injeção bastante conservadora, o que evita extravasamento do contraste, é bastante interessante. As fases direcionadas para a artéria pulmonar, normalmente a gente usa o contraste com captação automática, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Como que a gente entra com um paciente no equipamento para fazer uma tomografia de tórax? A gente pode entrar fit first ou head first. Normalmente o mais indicado é fit first, ou seja, você entra com os pés primeiro, e aí a aquisição vai saindo, a mesa vai andando para fora, e o paciente vai se sentindo melhor com a saída do equipamento. Normalmente esse tipo de aquisição, fit first, ele é mais indicado. A programação passa por esses slides que vocês estão vendo. Esse traço que vocês veem na primeira imagem corresponde ao localizador, onde justamente a gente vai captar o contraste automático. Se você estiver falando de uma tomografia de tórax com contraste, o ideal é que você sempre obedeça a ordem fisiológica do contraste, que é a do fluxo sanguíneo. Então ele vem de cima para baixo, é bastante importante. Se você estiver falando de uma tomografia sem contraste, você pode fazer a aquisição de cima para baixo ou de baixo para cima. De baixo para cima tem uma coisa interessante, que normalmente quando a gente pensa na apneia, os pacientes acabam soltando um pouco o ar, principalmente os pacientes com mais dificuldades, quando a gente chega aqui na base do pulmão. Se você cortar de baixo para cima, você evita esse artefato de respiração. Mas se você tiver contraste, o ideal é você cortar de ápice até a base, cortar de cima para baixo. Quando você então tem o contraste, não é o ideal cortar de baixo para cima, e se você não tiver contraste e também usar um FOV muito restrito, como vocês veem nessa imagem à direita de vocês, você não vai cobrir toda a estrutura, então não é interessante. Então a gente tem que cuidar bem do FOV, cobrir toda a trama pulmonar e também as partes moles, principalmente a cadeia axilar. A gente estuda bastante as questões de linfonodo ali na parte axilar, então um FOV bem aberto é o mais indicado. Aqui a gente observa uma tomografia de tórax com janela de mediastino com contraste, então a gente consegue avaliar bem uma massa tumoral que tem ali no pulmão esquerdo, e aí a janela de alta resolução, então essas duas janelas são as janelas do estudo do tórax. Neste caso da janela de alta resolução num plano coronal, a gente consegue ver várias imagens de vidro fosco, onde representa a parte infectada do pulmão mais à direita do que à esquerda, mas na esquerda também vários focos infecciosos. Quando a gente fala da imagem de alta resolução, é importante a gente entender que a gente tem uma relação de brônquios e artérias, então sempre a gente vai estudar brônquios e artérias, brônquios e artérias, o que é branquinho, artéria, e o que é o mais escurinho ali, hipodenso, os brônquios. Sempre onde tem um brônquio tem uma artéria. Essa vascularização ela é mais intensa no centro do pulmão, e conforme você se direciona para as adjacências pulmonares, essa vascularização vai diminuindo o calibre, vai ficando mais fina. Então a relação brônquios e artérias, então é super importante a gente entender, interpretar essa imagem de alta resolução, até para poder mensurar o tamanho do brônquio, e quando você vê um alargamento do brônquio, que você está vendo aí, por exemplo, uma bronquiectasia, então é um quadro patológico. Então entender a dimensão do brônquio e da artéria é uma coisa importante para a gente poder avaliar as imagens. A janela de alta resolução também pode ser modificada com o efeito do MIP axial, que engrossa um pouquinho mais a visualização das artérias, então a gente normalmente faz uma janela de alta resolução, e também manda um MIP que é um corte, uma espessura de corte de 7,5 milímetros, o que possibilita, como vocês estão vendo, a visualização um pouquinho mais grossa das artérias pulmonares. Isso ajuda bastante, principalmente aí nos estudos de TEP, vale bastante a pena a gente fazer essa reconstrução. Quando a gente fala, então, das espessuras, é super importante cortar, vamos dizer assim, ou melhor, adquirir as imagens com um corte cada vez mais fino. Então vocês observam aí que a gente tem um trombo ali na artéria pulmonar direita, que a gente consegue ver muito melhor com 1 milímetro de espessura do que com 5. Então você observa com 5, com 3, com 2 e com 1, e com 2 e 1 você consegue ver melhor aí a falha de preenchimento, né, o que corresponde a um tromboembolismo pulmonar, porque o corte é mais fino. Cortando mais fino, você evita o efeito de volume parcial, que é quando você tem estruturas maiores para cortes muito finos ou vice-versa. Então você evita o efeito de volume parcial quando você corta mais fino, e isso é super importante, por isso que as máquinas mais novas são mais indicadas para a gente estudar aí a tomografia do tórax. Os artefatos possíveis numa tomografia são bem comuns, principalmente os de respiração, então a apneia é uma coisa super importante, por isso que as máquinas que conseguem cortar mais rápido conseguem evitar o efeito de artefato de respiração, e isso é muito importante. Então a gente pensa em aquisições de 5 a 10 segundos, o que para o paciente é uma apneia bastante possível, e aí são bastante aceitáveis essas aquisições. Aqui é uma imagem com a respiração, principalmente lá na base, então vejam que pula um pouco as imagens, ele perde um pouco de definição, e você tem outros tipos de artefatos possíveis, nesse caso aqui observem que a gente tem artefatos de projeto de arma de fogo, então são coisas que ficam no paciente, e quando a radiação bate nesse tipo de metal, normalmente ele faz esse efeito estrela, como vocês veem aí nessas imagens à direita. Outro tipo de artefato possível, aqui na esquerda o artefato de respiração, então o que o paciente consiga fazer a apneia é super importante, e aqui no caso da imagem à direita um artefato de reconstrução, aí o problema de reconstrutor, o reconstrutor não conseguiu fazer aí a reconstrução da imagem a partir dos cálculos na transformada de Fourier, então o ideal é aí, neste caso, é você desligar todo o equipamento com os reconstrutores e subir todo o sistema de novo para ver se a gente consegue evitar esse tipo de problema. Caso esse tipo de problema persista, a gente tem que acionar aí o pessoal da engenharia clínica. Falar um pouquinho do Covid-19, né, uma coisa atual e importante, a janela de alta resolução, que é a janela que permite estudar o interstício pulmonar, a janela mais indicada para a gente avaliar, né, e mensurar esse tipo de infecção. Observem aqui na esquerda um pulmão dentro da normalidade e à direita um pulmão com pequenos focos de vidro fosco bilaterais, principalmente na parte basal posterior, que é onde o Covid gosta de ficar se desenvolvendo, né, a infecção se agrupa aqui na parte basal posterior do pulmão, e aí a gente compara um interstício saudável da esquerda com o começo da infecção à direita. Quando o Covid avança, a gente tem imagens mais de vidro fosco mais intenso, né, inclusive já com algum ponto de consolidação. Então isso mostra a infecção já bem mais agrupada, um avanço significativo da infecção, o que pode ocorrer dos primeiros até o décimo quinto dia. A gente tem aí um avanço das infecções, infelizmente. Além do Covid-19, a gente consegue, nessa janela de alta resolução, avaliar alguns achados clássicos, entre eles a imagem de perfusão em mosaico, que é um agrupamento bem intenso desse vidro fosco, né, então a gente consegue observar aí no lobo médio pulmonar direito e esquerdo, no esquerdo até a parte anterior, conforme mostra a certa, a gente consegue ver aí as imagens de consolidação de vidro fosco bem avançadas. Essa é a perfusão em mosaico. Outras imagens que mostram a perfusão em mosaico, então você vê uma grande área de atenuação, o que mostra aí a infecção bem avançada. O air trapping também é um achado interessante na tomografia de tórax, né, ele mostra a dificuldade de, principalmente na expiração, de se soltar todo o ar, então você observa que na inspiração você consegue ver um pouquinho de acúmulo de ar, mas quando você faz a aquisição em expiração, solte todo o ar e segure, aí você vê que o paciente ele retém um pouco de ar na trama pulmonar. Isso acontece muito em pacientes que têm efisema pulmonar, bronquiolites avançadas, asma, então todos esses tipos de doenças geram esse tipo de aprisionamento de ar, tá? Esse é o achado do air trapping, tá? Alguns exemplos aqui, então você vê aqui uma imagem em, a imagem primeiro em alta resolução, e a imagem do meio você tem aquisição em inspiração, e na imagem da direita, aquisição em expiração, então quando o paciente faz a manobra de expiração, você consegue ver esse aprisionamento de ar, principalmente no pulmão, aqui neste caso da esquerda. Então um achado que a gente precisa apontar aí para o radiologista, é importante. Outro achado aí é o do halo invertido, constitui-se então de uma opacidade focal de vidro fosco, que é circundada por um anel de consolidação. Então você tem um anel de consolidação com uma imagem de vidro fosco nodular no centro. Ele representa no achado uma pneumonia em organização, então quando você tem aí a pneumonia em organização, você tem essas imagens do halo invertido. e ele está muito associado à paracocidioidomicose, que é um tipo de infecção que você pega no ar, um tipo de vírus que você pega no ar, e está muito associado aí com atividade no campo. Então essas são as imagens aí do halo invertido, então observem o anel de consolidação com a imagem de vidro fosco, muito nos dois casos mais à direita do que à esquerda, tá? São machados possíveis na tomografia de tórax, na janela de alta resolução. Então o halo invertido lembra causas infecciosas e não infecciosas, mas normalmente ele representa aí essa pneumonia em organização, e mais uma vez ele está muito ligado à paracocidioidomicose e à tuberculose também, tá? É tão forte essa agrupação, esse agrupamento infeccioso, que a gente consegue ver isso até na imagem de partes moles, ou seja, na janela de mediastino, o que não é muito comum, né? A gente usa a janela de alta resolução justamente porque a gente nesta janela de mediastino não consegue avaliar tão bem a trama pulmonar. E nesse caso a infecção é tão intensa que a gente consegue ver inclusive na janela de mediastino. Falar rapidamente do protocolo em alta resolução direto, então você pode fazer uma aquisição direto em alta resolução, o corte seria de 2 com 1 em expiração e em inspiração, e aí a gente já deu o exemplo do porquê que a gente faz as duas manobras de respiração, porque a gente consegue avaliar o air trapping, aprisionamento de ar, principalmente em expiração. Uma outra coisa importante é fazer o movimento dos braços em pronação e supinação. Então braços para baixo, braços para cima, isso ajuda bastante. Em alguns casos específicos é solicitado inclusive que a gente vire o paciente em decúbito ventral e faça as aquisições em expiração e em inspiração também, tá? Protocolo aí de alta resolução, corte fino de 2 com 1, em alguns lugares 1 com 1, é uma variável aí de protocolos. Falar da tomografia com contraste, então a tomografia com contraste é importante, principalmente para o tromboembolismo pulmonar, né, na aquisição de TEP. No caso do TEP a gente vai colocar o nosso localizador ali na tronco pulmonar, como vocês veem o ROE ali, e se você estiver falando de uma aquisição de tórax que não seja para tromboembolismo pulmonar, você pode colocar o localizador na aorta descendente. Em alguns casos, algumas pessoas gostam de colocar esse localizador na cava superior, o que vai captar o contraste mais rápido, tá? Aí são opções de operação, né? Então o tempo real do contraste, existe a ferramenta aí do Treeshode, que consegue mensurar a chegada do contraste, o aumento da densidade dentro do vaso, neste caso aqui com o ROE na tronco pulmonar, e aí a gente consegue acompanhar a chegada do contraste automaticamente, que é uma coisa importante, bem utilizável, um recurso de tomografia que a gente usa bastante, bem aconselhável. O contraste vai chegar primeiro na cava, como vocês estão vendo nessa imagem, depois ele vai preencher a tronco pulmonar, e depois ele preenche a aorta ascendente e a descendente, essa é a sequência do contraste nos principais vasos do tórax. Mais uma vez, quando você tem uma anjo paratepe, você vai pôr esse ROE lá na tronco pulmonar, caso o contrário não seja paratepe, na aorta descendente é o lugar mais indicado. Uma coisa importante, uma dica que eu gosto de dar, é que se você tiver com dificuldade de encontrar a tronco pulmonar, principalmente se você estiver fazendo uma anjo, você pode fazer, como vocês estão vendo nesse FOV, uma aquisição de baixa dose, apenas para você localizar a tronco pulmonar. As variações anatômicas são muito intensas, então normalmente a gente coloca o nosso localizador logo na bifurcação da carina, mas não necessariamente em todo paciente, a gente vai ter a tronco pulmonar logo na bifurcação da carina. Então algumas variantes de anatomia requerem que a gente, eu aconselho essa manobrinha, a gente fazer esse FOV aqui na área pulmonar ali, cardíaca, para a gente conseguir localizar em alguns casos a tronco pulmonar. É melhor do que você ficar fazendo vários localizadores, irradiando o paciente várias vezes, então já faz logo aqui uma varredura com baixa dose, para a gente entender a anatomia do paciente, e aí depois você aplica, onde você viu o melhor eixo da tronco pulmonar, você já aplica na programação. Uma dica legal essa. A tomografia com contraste permite a gente visualizar os principais vasos, então a gente vê ali a artéria subclávea, a artéria carótida comum, a gente consegue estudar a veia cava superior, a horta ascendente e descendente, a artéria pulmonar direita e esquerda e a artéria pulmonar posterior. Também conseguimos estudar o coração, e no finalzinho da aquisição já entra aí o abdômen alto, o fígado, o baço, e a gente consegue até ver o estômago ali, nesse caso com água. Tudo isso a gente consegue ver, e vê melhor quando a gente faz a aquisição com contraste. Quando a gente fala da quantidade de contraste, a gente tem preconizado uma coisa importante, que é a redução da quantidade de contraste. A gente observa que às vezes as pessoas injetam muito contraste, e isso não é tão necessário, principalmente quando a gente fala da aquisição do tórax. Então, por exemplo, pacientes de 50 quilos, 40 ou 50 ml de contraste, está bem ok. Pacientes de 70 quilos, 50 ou 60 ml de contraste. Pacientes de 90 quilos, 60 ou 70 ml de contraste. E pacientes de 110 quilos ou mais, 80 ml de contraste está bem tranquilo, principalmente para o tórax. Falando da anjo possível, tem duas anjos possíveis na tomografia de tórax. O tromboembolismo pulmonar, o TEP, e a anjo das artérias coronárias. O TEP está muito em alta agora, por conta do Covid-19. O Covid-19 é uma doença altamente trombolítica, então ela gera muita trombose. Então, a gente tem feito muitos TEPs para avaliar trombose. Tinha a aquisição de TVP junto com o TEP. Essa aquisição está mais em baixa, porque a gente, pensando na proteção radiológica, está em desuso o TVP e está sendo substituído pela ecodopler dos membros inferiores. As espessuras do corte para o TEP, 1 até 3.2, mais 1 ou 2 milímetros de espessura é o mais indicado. E um fluxo alto de contraste, a entrada do contraste é indicada, ou seja, 4 ml por segundo, 3,5 ml por segundo, para fazer essa anjo do TEP, que está super em alta. Aqui uma imagem da anjo, então o padrão é este, a tronca pulmonar bem preenchida de contraste, e a horta ascendente e descendente ainda não, ainda sem a chegada do contraste, esse é o padrão. E a gente consegue ver ali, um TEP bem intenso aqui, na porção aqui da artéria pulmonar direita. Então super importante essa anjo. Olha aí aqui um TEP bilateral, nessa imagem à esquerda, que o COVID-19 potencializa esse tipo de coisa, mas não só o COVID. O TEP é um achado crítico bem relevante da tomografia de tórax. Então aqui na imagem da direita, vários TEPs de menor calibre, mas um achado importante. A gente precisa apontar isso, porque o paciente precisa entrar em tratamento de anticoagulante o quanto antes, porque o TEP é um achado relativamente grave. Rapidamente falar aqui do déficit cardíaco, às vezes você faz tudo certinho para a aquisição, e o contraste não faz o caminho natural, que é primeiro preencher a cava superior, depois preencher a tronca pulmonar, e depois a horta ascendente e descendente. O paciente tem déficit cardíaco, e às vezes o contraste faz um caminho que você não entende muito, como vocês veem nessas imagens aqui. Aí não é uma coisa do operador, é uma coisa, uma variante anatômica do paciente, que a gente vai ter que levar em consideração para conseguir alcançar o objetivo da anjo ou da tomografia de tórax com contraste. Então, resumindo a tomografia de tórax com contraste, você avalia massas tumorais, como você vê naquelas imagens da esquerda superior, você avalia o tromboembolismo pulmonar, na imagem de baixo, e você avalia as artérias coronárias. Hoje, a principal anjo feita na tomografia computadorizada, a tomografia das artérias coronárias. Todas as empresas estão trabalhando para desenvolver máquinas que façam a melhor anjo do coração possível, porque todo mundo está de olho nas estimativas das doenças, mortes por doenças cardiovasculares no mundo. Então, a Organização Mundial de Saúde preconiza que até 2040, mais de 50 milhões de pessoas vão morrer de doenças ligadas a problemas cardiovasculares. Então, estudar o coração hoje é uma coisa muito importante na tomografia. Existem dois tipos de aquisição para anjo cardíaca, a aquisição prospectiva e a aquisição retrospectiva. Retrospectiva. A aquisição retrospectiva é uma aquisição volumétrica, helicoidal, e é a mais utilizada. Aqui uns FOVs aí da programação da Anjo do Coração, sem entrar muito em detalhes nessa Anjo, mas vejam que a gente faz aí a aquisição cobrindo aí a parte do coração, é um FOV bem restrito, e na imagem da direita que vocês veem é no caso de paciente pós-mamária, pós-safena, e assim a gente faz um bloco, um FOV maior, para pegar toda a área de extensão e avaliar todo o procedimento cirúrgico que já foi feito. Então, um FOV importante. A imagem aqui com a janela de mediastino, que mostra a coronária direita, a coronária descendente anterior e a coronária circunflexa. Essas três são as principais coronárias que a gente estuda na Anjo do Coração. Existem ramificações dessas principais artérias, que são as diagonais, mas essas três são as principais e a gente vai mensurar nessas artérias a obstrução por placas de ateroma e por calcificações. Então, a gente precisa avaliar se essas artérias estão obstruídas e o potencial de infarto do miocárdio deste paciente. Aqui na imagem da direita, uma imagem de altíssima resolução que mostra uma reconstrução com volume e rendering, artifícios aí da capacidade de software que consegue reconstruir essa imagem do coração. Hoje, de 10 cardiologistas, 9 vão indicar a tomografia das artérias coronárias para avaliar o coração e não um cateterismo ou uma cinecoriografia. Então, observem algumas imagens aí de altíssima resolução, uma reconstrução à direita que mostra só as três principais artérias e as ramificações. Então, hoje a gente tem esse nível de resolução para poder estudar o coração, não só o coração, várias estruturas, todas as estruturas do corpo humano. Já caminhando para o final, é importante a gente falar também do protocolo de baixa dose para tórax, super importante, visto que os equipamentos multislice, helicoidais, são equipamentos que entregam muita resolução, mas também entregam muita radiação. Então, pensando num protocolo de redução de dose, a gente tem aí as tomografias de baixa dose, para vocês terem uma ideia, uma tomografia de tórax equivale, em termos de radiação, a 400 raio-x de tórax. Então, é realmente muita coisa. A gente consegue fazer aí uma tomografia que vai ter um certo percentual de ruído, é verdade, mas é extremamente laudável para a gente estudar, nessa janela, mesmo com essa quantidade de ruído, as principais vascularizações e a janela de alta resolução, a baixa dose não interfere em nada. Então, é muito importante este protocolo de baixa dose para a tórax. Se aplica muito satisfatoriamente. E quais são as perspectivas futuras? Bom, os equipamentos estão evoluindo muito. Hoje a gente tem tomografia dual energy, com dois tubos distintos de radiação, que tem imagens bem diferenciadas, com feixes policromáticos. E a gente tem a tomografia espectral. Então, hoje a gente está trabalhando com tomografias coloridas, com achados críticos, mostrando o tecido patológico em cores. Então, a gente tem um avanço muito grande das imagens de tomografia. Por exemplo, essa imagem do tórax, onde a gente vê a parte da perfusão ali no lobo anterior, principalmente do pulmão direito. Na verdade, também tem a perfusão do pulmão esquerdo. Mas a gente vê ali, nessa imagem de subtração, a hipoperfusão, a ausência da circulação sanguínea ideal, principalmente na parte pulmonar direita anterior. Então, são cores que destacam bem o tecido patológico e as alterações. Algumas imagens em cores, para a gente avaliar como a gente consegue estudar, hoje, o interstício pulmonar com muita qualidade de resolução. Então, as perspectivas futuras são bem promissoras com esses equipamentos cada vez mais avançados. E para a gente terminar, a gente monta aí um protocolo. Se você precisa de mais resolução espacial, você vai fazer cortes mais finos, o que as máquinas de hoje permitem com muita facilidade. a gente está falando de cortes de 1 milímetro, 0,3 milímetros, 0,8 milímetros de 1 milímetro. Então, são cortes extremamente finos com altíssima resolução. Se você quer estudar pulmão, interstício, pequenas vias aéreas e vasos, esses cortes finos vão cair muito bem. Se você quer estudar mais resolução de contraste, os grandes vasos, grandes lesões, você vai ter cortes mais espessos. Então, cortes mais finos para nódulos, para pequenos vasos e cortes mais espessos para grandes lesões. Se você quer uma resolução mais temporal, no caso, para estudar o coração com getting cardíaco, aí você vai usar também um corte mais fino, por exemplo, para estudo da coronária, massas midiastinais e justacardíacas. Então, você tem várias possibilidades aí. E no pós-processamento, reconstrução tridimensional, duas ou mais camadas de voxel, você tem aí o advento possível de se aplicar, que é o MIP, um voxel mais intenso, o mini-MIP, que é um voxel menos denso, o volume rendering também é muito aplicado, e a caracterização tessidual, tudo isso para avaliar individualização de massas tumorais e verificar a capacidade pulmonar. Então, é muito promissor aí o estudo do tórax, hoje e no futuro, próximo com essas máquinas cada vez mais sofisticadas. Isso é o que eu tinha para falar da tomografia de tórax, uma aula mais básica para o pessoal mais iniciante. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí o meu agradecimento pelo convite de ter participado aí do terceiro Conahad. Muito agradecido mesmo. E um forte abraço a todos e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.